Fala aí meus queridos, aqui é o João, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo Mano, o negócio é o seguinte, velho É pegadinha do Alandro Enganei vocês, sou eu Mano, no último vídeo aí a gente fez aquela brincadeira, tá ligado? Onde eu fingi que eu nunca mais ia trazer Roblox aqui no canal, que eu nunca mais ia trazer Blox Fruit na real E mano, foi muito engraçado, porque muita gente caiu E velho, eu ri pra caramba de muita coisa Muita gente comentou muita coisa e disse tipo Ah, como eu posso explicar? Muita gente, mano, disse que ficou emocionado Que não era pra mim fazer aquilo, que não sei o que Mas gente, como eu sempre disse, desde o princípio Era apenas tipo uma brincadeira, tá ligado? Só pra tirar uma onda dos meus amigos Mas bem, hoje o negócio aqui é o seguinte, mano Eu vi muitos comentários, né? Inclusive, se eu pegar aqui agora pra poder ler esses comentários Vocês vão entender melhor o que que tá acontecendo, o que que tá rolando Bom, por que que eu estou dizendo isso? Mano, é o seguinte, muita gente comentou, né? Porque eu falei que eu tava falando que eu não tinha mais o que gravar e tal Mas isso era exatamente meio que uma desculpa, tá, pessoal? Porque no dia que acabar essa série de Blocks Freed Eu tenho outra série de Blocks Freed na minha mente Que eu acredito que ninguém fez aqui no YouTube, tá? Então, mano, muita gente falou assim Ah, faz tal coisa Ah, faz isso Ah, faz aquilo Falaram que eu fiz muito drama Que não sei o que Mas, gente, tudo que eu fiz Foi meio que Tipo, tudo que eu fiz Foi meio que, tipo, mano Pra tentar convencer os moleques e tal Enfim Pois bem Mas o que que acontece? Mano, eu basicamente Muita gente falou pra mim assim João Vira Como eu posso explicar? Vira É Espadachim Muita gente falou João, vira espadachim, vira espadachim Até porque, mano Se eu for aqui ter uma Uma mostragem rápida pra vocês Né As únicas coisas que eu não upei Foram, de fato, as minhas espadas Eu tenho muita espada pra upar Muita espada pra testar Ver realmente o verdadeiro poder Mano, olha meu inventário É Aqui a gente tem, ó Bizento A gente tem Vamos lá Dragão Tridente A gente tem o Jit Cana de Gravidade A gente tem a Katana aqui Mesmo que, tipo, é comum Tem a Katana Espada Longa Sabre Lambda da Noite Shizui Temos a Hengoku Que tá comigo Dá pra gente fazer a Tripsi Que eu ainda não fiz, né Então, mano Tem muita coisa Mas não vai ser hoje Que eu vou virar um espadachim Por quê? Mano É... Eu sei que talvez é um sonho Um pouco distante Mas... O que tá fazendo eu esperar É a tal Da atualização Por quê? Porque, mano Vai atualizar Se for pra me fazer espadachim Eu faço tudo Só que tá demorando demais Então eu tô quase cogitando a ideia Por quê? Vamos lá Hoje em dia Estão faltando É... Como eu posso explicar? Estão faltando exatamente Três frutas Pra eu poder É... Despertar tudo Estão faltando Literalmente Três frutas Pra eu poder despertar tudo Das quais Uma chama Flame Outra se chama Dark E a outra se chama Light Tá? Todas elas custam 14.500 fragmentos Pra poder se despertar Se a gente for fazer Um cálculo básico aqui De 14.500 Vezes 3 A gente vai ter O total de fragmentos Que a gente teria Pra poder despertar Essa fruta Totalizando 43.500 fragmentos Hoje atualmente Eu tenho 24 Que 20... Tirando 24 mil Aqui Desses Desses aqui Está faltando 19.500 Eu tenho mais da metade Da quantidade de fragmentos Que eu necessito Pra poder despertar Todas essas frutas Obviamente Se a gente fosse 5 raids Pra cada fruta Que é o que a gente Sempre pede A gente totalizaria aí 15.000 Então hoje Se eu falasse assim Mano Eu vou despertar Ficaria faltando 4.500 fragmentos Para poder despertar Na verdade Ficaria faltando 4.100 Mas como vocês estão ligados Que a gente basicamente Ganha de mil em mil Está faltando apenas 4.100 fragmentos Só que ainda tem outras coisas Que eu quero fazer Então mano Tem os fragmentos Que eu quero juntar Para a próxima season Para o próximo update Nossa Eu já estou chamando até de season Só que essa badosca Não sai mano Tipo Esse negócio Esse Esse trem Ele não sai Nossa Eu vou Vou ficar aqui Para pegar um pouco De maestria também né Na verdade Eu podia ir lá no No smoke Mas agora deu preguiça também É Então mano Eu estou com essa né De tipo assim Pô É Ainda quero ser espadachim Porque mano Eu basicamente Rapaziada Não fiz nada De espadachim Quando eu digo nada É literalmente Nada Família Eu literalmente Fiz nada De espadachim Mano Eu não pei Nada Eu não sei Qual que é o dano Das espadas Eu não sei E eu sei Que ainda tem muita espada Para poder conseguir Muita espada Eu tenho que dropar De boss E acredito também Que vai vir muita espada Na nova atualização Então Com tudo isso Com tudo isso Que eu disse Para vocês Eu cheguei A conclusão De uma coisa Que hoje em dia Me falta Uma última Game Pass Na verdade Ainda me faltam Mais outras Se a gente vir aqui Pera aí Deixa eu só matar Isso aqui Senão eu vou acabar morrendo E deixa eu sair daqui Eu teria que pegar Uma outra fruta Para poder ocupar Mais fácil Esse meu estilo de luta Mas eu estou Oupando até que bem Nas raids Porque mano Como eu sou buda Eu acabo matando Bastante E acaba vindo Um XP Para mim sim Não é igual Oupar aqui fora Até porque lá Numa raid Eu ganho Tipo às vezes Oito mil Dois mil Mil Mas eu ganho Um XP Bacana Que dá para a gente Falar que a gente Está tipo Upando Tá ligado Então deixa eu matar Então deixa eu só matar Isso aqui Só para eu Oupar Só para eu ficar Só para eu ficar Bonito Aqui ó Pronto 350 Eu preciso de pelo menos 450 para poder desbloquear Quando a gente for Enfim Se eu vir aqui em loja Vai mostrar para vocês Todas as gamepads Que tem Tudo que tem Para a gente comprar Então com 1.500 fragmentos A gente consegue 1.500 robux A gente consegue comprar gold Que eu não acho Que mano Isso aqui vale a pena Tu vem aqui Compre o dobro de gold Mano Tu deixa ali no autoclick Tu pega gold Para caramba A gente tem os fragmentos Que mano 1.500 é bastante coisa Tá É É uma grana Hoje em dia Se eu não me engano 1.500 fragmentos Cara Eu vou até olhar aqui Para não ser aquele cara Que passa informação errada Mas hoje em dia Se você quisesse Tipo assim Mano Comprar 1.500 fragmentos Você gastaria 20 dólares Que equivale a mais ou menos A uns 110 reais atualmente Tem os bônus Só que mano Eu não preciso disso Aí tem os chefes spawn Para os chefes spawnar Estatística de reembolso Que é para resetar meus status E aqui Para a gente conseguir Uma nova raça E aí por último As game pass Que tem O barcos rápidos Que eu tenho O dobro de dinheiro Que eu tenho Custa 450 350 e 350 O dobro de maestria Que eu também tenho E tem essas duas Aqui que eu não tenho Lâmina escura Que é a dark blade E tem a notificação De frutos Mano Eu não acho que vale Tão a pena Comprar a notificação De fruta Porque mano Ela vai mostrar no mapa Onde tem uma fruta Tu vai lá E tu vai tentar pegar Essa fruta Na minha opinião Não vale a pena Tá Na minha opinião Se você quiser comprar Vai comprar Porque mano 2700 Cara Você teria que comprar O de 4000 e pouco Porque senão Você teria que comprar Outro de coisa E não valeria a pena Isso dá 50 Mano Mais de 250 reais Não vale a pena Essa daqui E a outra É a lâmina escura Que eu ainda Como eu não sou espadachim Não vale a pena eu comprar Sendo que eu não vou usar Mas tem uma Que vai me ajudar A conseguir tudo Que eu quero Que é essa daqui Dois chances de queda João O que que isso daqui faz Se você for Aqui comprar Eu vou até comprar Porque eu não tenho Mano Não tenho Não tenho Eu vou comprar aqui Toda vez que eu matar um boss Ela vai me dar o dobro de chance Então tipo assim Se um item tem 50% De chance de aparecer Vai ter 100 Se o item tem 20 Vai ter 40 Então essa que é a ideia Isso vai me ajudar Pra caramba Por quê? Porque mano Se eu quiser começar A entrar nesse ramo de espadas Porque assim Se o jogo não atualizar Eu vou dar só mais Esse final de semana Segunda-feira Eu começo a despertar as frutas Aí depois daí mano Se eu for pra outra temporada De espadachim A gente vai de espadachim Mano Eu não quero nem saber Eu vou Eu não posso mais ficar esperando Acho que eu já esperei demais Acho que eu já tentei Ir mais avante o possível Eu ainda não vi Tipo assim Porque toda vez que eles atualizam Eles mostram pra gente Tipo assim Ah Colocam um contador lá Tipo um contador De final de ano Sabe Tipo Ah Falta 10 minutos Pra virada do ano Falta tanto pra poder Então mano O pessoal coloca isso Mas dessa vez Não colocaram Então tipo Pra Pra chegada né Da Da season Então mano Não Não sei Quando que vai sair É Eu acho que devem Estar enfrentando Algum tipo de problema Até porque É Quando é uma atualização Dentro de uma coisa Que já existe Tipo Do mundo novo Tipo Por exemplo Aqui Acabou de sair E eles corrigem algumas coisas Aí é fácil Dar update Mas quando você tá criando um monte de coisa Mano Tem bug Tem coisa Então tipo assim Velho Tem que testar Aí imagina Eles demoram tudo esse tempo E lançam um update Cocô Vamos dizer assim O pessoal vai ficar chateado Então mano Tem muita coisa Que eles tem que tomar Bastante cuidado E eu acredito Que é isso Que eles estão tomando cuidado Atualmente Então por isso Que eles estão demorando Mas mano Agora pelo menos Eu tenho o dobro de chance Só que Mesmo tendo O dobro de chance Eu ainda queria fazer Mais uma coisa Que mano Eu pra dizer bem a verdade Eu Eu atualmente Eu estou feliz Com o A raça Que eu estou Mas eu acredito Que ela não seja A melhor Tá Então hoje Eu tô afim De fazer uma pequena loucura Eu não vou gastar os fragmentos Até porque mano Né Eu vou pegar De uma maneira mais fácil E eu vou Comprar aqui Só que eu tô com muito medo Que venha Skypeando Que é a última Que me falta Só que eu não queria Que viesse Skypeando Eu queria muito Que viesse Minky Só que também Se vir Sharkman Eu vou ficar com ela Porque mano Pra Buda Ela me ajuda pra caramba A me locomover Se bem que Hoje em dia Eu aprendi muito A me locomover De Buda E eu não vejo um problema Mas Eu acredito Que a Minky Vai me ajudar muito mais E eu explico isso Se Eu conseguir pegar ela Que eu vou tentar agora 90 Robux Vou comprar 3, 2, 1 E comprei Mano Eu não vi Humano Não Não Eu não vi Humano Não Eu até perdi A fruta Até esqueci Que eu tava com a fruta Mas eu não vi Humano Não O pessoal Falou Que eu vinha Já despertar Do rolê Mano É possível Véi Pera Não 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 sou gol Porque eu não tenho chifre Vai Não Não Vou ter que girar outra Mano Humano Não dá Rapaziada Nossa É a última É a última que eu tinha Ah Pelo menos Sharkman Tá aqui no pente Véi Ó Agora sim Sharkman pelo menos Eu aguento um pouquinho Mano Tipo assim Não era o melhor Que eu esperava Tá ligado Mas Já ajuda Mano Já ajuda Bom É Por que que eu decidi trocar Eu queria poder pegar Mink Mas Mink eu não posso ser Né Porque vocês viram ali Que o pai não teve sorte Gastei meus últimos robux Tentando virar Mink Porque mano Mink eu tenho muito mais velocidade Pra mim poder chegar em alguém É muito mais fácil Do que simplesmente Eu É Ficar Atualmente Eu não acho que tipo assim Eu consiga vencer de alguém No PVP Eu tenho que simplesmente Mano Dobrar aí Pra conseguir chegar no cara Porque tipo Mano Eu sou um bicho gigante Ó E eu demoro pra chegar Eu não sou igual Rapidinho aqui ó Pequenininho Parece que pequenininho Eu sou muito mais ágil Mas eu não sei se aquela história Do tamanho Compensa Enfim Mas aí mano É Essa que é a brisa Entendeu Eu fico pensando nisso Sabe Então Velho Mas o legal É que por exemplo Se eu ativar aqui ó Eu não to mudando Isso que é bom Porque Mano Sharkman Acaba combinando bastante Com o Buda Porque eu acabo não tomando dano Eu absorvo bastante Do dano Quando era De ciborgue Eu absorvia também sim Só que era muito rápido Então acabava que não Na minha opinião Não valia tanto a pena Agora mano Eu acho que eu tô malado Tô pronto pra formar Mais fragmento Tá Eu tô pronto Pra conseguir a maior quantidade De fragmento possível É Eu vou aproveitar esse final de semana Pra tudo isso E ó Mano Já voltou já Tá ligado O ciborgue demorava muito Mais pra poder voltar Olha 68 de dano Por ataque E além de tudo Se eu ficar na água Eu recupero vida Isso é muito bom Muito 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 Mesmo Porque velho Se eu conseguir recuperar a vida Né Cês tão ligado Cês tão ligado Vai ser uma salvatória Da 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 pega Porque Quando é Buda Que tem que tancar os negócios Tu não consegue fazer muita Muito Muito Muita Coisa Mas agora pelo menos Com essa Game Pass comprada Eu me sinto mais Confiante Tá Pra conseguir as coisas Eu me sinto melhor Pra alcançar meus objetivos E mano Eu não sei o que esperar Agora mais Dessa nova atualização Até porque mano A gente já tá esperando Por tanto tempo Que A gente já fica Já tipo assim Pô O que será que vai lançar O que será que não vai lançar Enfim Não tem muito mais O que eu possa fazer Cara Eu deveria ter tipo Pegado aquela Buda Que eu peguei Trocado Ter o Pax daqui Depois Enfim Aí é Vacilos de João Mas Vamos ver Quando que eles vão atualizar O que vão fazer A gente Mano Tudo Tudo são incógnitas Porque Eles não lançaram O último No sneak peek Que falaram que ia lançar E mano Desde quando Tipo Falaram que ia lançar O negócio Tá empacado lá Eu não vi Tipo assim Mais nada Mais nada Mais nada Mais nada Mais nada É Eles não falaram Mais nada Em nenhum lugar Tipo Tanto no Twitter Eles não falaram Mais nada No Twitter Eles não falaram Mais nada No Discord Pra vocês terem noção A última A última sneak peek Que saiu Que tipo Que foi real Memo Foi tipo Dia 29 Já vai fazer Dias Que não sai Tipo Literalmente Nada Então assim Ou aconteceu Uma merda Federal Ou aconteceu Alguma coisa Que tipo Mano A gente não sabe Eles literalmente Não falaram mais nada Ou alguma coisa Deu errado Aí Tá começando Na minha opinião Tá começando A ficar estranho Não sei se da outra vez Foi assim Porque Eu já entrei Na update 14 Então né Eu não consigo Não consigo Me pronunciar Até porque Como eu disse Quando é trocando um mundo Pra outro As coisas podem ser Estrondosas E as vezes Mano Eles já estão querendo Lançar um monte De coisa de uma vez Só O que nos resta É esperar Continuar aqui Mas é daquele jeito Daqui a pouco O Joãozinho Também já terminou tudo Falta pouca coisa Pra mim terminar tudo Se eu tipo assim Fizesse hardzão Memo Eu terminava Só que sabe Quando você não quer fazer Pra não Já terminar o negócio Tudo de uma vez só Então Era isso que eu não queria Mas Se eu pegar aqui Pra farmar tudo rapidinho Mano Eu acho que eu pego 100k de frag Esse é o meu objetivo Eu queria pegar E mano Eu vou ver se eu consigo Fazer isso Esse final de semana Porque velho É uma doideira aí Que eu queria fazer Vamos ver se vai dar certo Não sei se rola Mano Se rolar também Bagulho doido Mas mano Era isso Agora que eu tô com o dobro De drop Mano A gente pode ter mais Cara Será que tem algum boss De alguma coisa Que eu ainda não peguei Eu acho que tudo De todos os bosses Eu já peguei Mano Ó Eu já peguei O do smoke Já peguei O do shiver Lá embaixo Cara Eu acho que eu já peguei Tudo Mano Ice ADM Eu já peguei O Fujita O Fujita O único que eu não lembro Se dropa alguma coisa Mano Mas ó Isso que é o massa Agora ó Tipo Eu tô Eu tô Como Eu sei que tem uns caras Que fazem uns bug Muito doido Aqui mano Os caras vêm de Buda Aqui Que usa Faz um negócio Muito Muito maluco Sei lá Véi Ó Tipo Mas pelo menos Aqui ó Eu nado bonitinho Ó Aí eu sou O tubalão O tubalão Bateu Peraí Vamos pra cá Tá Vamos lá Fujita Será que você Dropa alguma coisa Ah Ele tá morto Legal Legal Achei que o Fujita Tava vivo É Eu acho que o Fujita É a única coisa Que Mano Deixa eu ver Se dropa alguma coisa Que eu não peguei Véi Será É Fajita Também né Não preciso falar O nome dele Errado Ah Ele 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 Dropa O Gravity Cane Gravity Cane Eu já tenho É Basicamente Eu já tenho Tudo Rapaziada Já tenho Tudo Não tem Nada Eu acho De nenhum Boss É A não ser Do mundo Antigo Então né Aí começa A brincadeira Mas família É isso Agora com o dobro Mano Barba negra Você vai Dropar sua capa Tem mais algumas coisas Que a gente ainda Precisa pegar Que eu tenho certeza Que eu não vou falar Que eu vou deixar Isso de segredo Mas família É isso Eu espero que vocês Tenham gostado Se gostou Não esquece De deixar aquele like É muito importante Se inscreve no canal Ativa as notificações É isso Gente Eu vou muito De vocês por aqui Um forte abraço Até a próxima Até mais Valeu Tchau Tchau